Imagina que a sua paquera da adolescência se casa com seu rival. Dois dos maiores escritores da língua portuguesa, uma mulher. E o que isso tem a ver com um dos maiores livros da nossa literatura? Essa de Queiroz foi o momento em Portugal, o maior nome do realismo português. Mas antes disso, e na adolescência, essa conheceu Carolina, irmã de um amigo seu. Mas a moça largou tudo e foi usar a Havaiana. Enquanto isso, Machado de Assis fazia dos jornais um verdadeiro Twitter, criticando as obras de Essa de Queiroz. Mas essa, na sua posição de europeu, falou Machado, o que você entende de literatura? Coincidências à parte, Machado vem a se casar com quem? É, então. Gente, o Rio de Janeiro é um ovo, não foi de propósito. Só que mais um tempinho depois, o Machadão lança Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E aí se torna um dos maiores escritores da literatura mundial. Agora você precisa ler os dois e me dar o seu veredito.